Palabá Coba kau ingat-ingat kembali siapa yang ada di saatemu tertutup Aku bukan dia namunnya kau tak pernah berasa Aku bukan dia namunnya kau tak pernah berasa Setelah semuanya digibatkan Luka hatimu tak lagi terasa Bila lupa hatimu yang kuterima Panisnya orang lain yang punya Lupa hatimu yang kuterima Panisnya orang lain yang punya Terima kasih Di mana kuda aku Yang memburu sahiga Kau tak ada penulian cerita Kau tak ada penulian cerita Kau tak ada penulian cerita Eu também o que eu amo O que eu sou eu, porque eu sou eu Eu também o que eu amo Eu sou eu brilho do meu casamento Tchau, tchau, tchau Seu filho da palha de risco Seu filho da palha de risco Seu filho da palha de risco Oh 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 oh… Setelah semuanya diuros, lalu ajetimu tak lagi terasa milu Qual é a vida, que euonimo E os。。 com mulher Qual é a vida, que euonimo Então, com mulher Rel telescop! Sim, eu não entendiá-la com você Até que você não conseguiu ver a amor Amor de mim, não sei o que eu Só que eu tenho para você Senão eu não sei o que eu tenho para você Ok, seharusnya aku sudah disini dikasih tepok-tepoknya Mana ini dong?